Olá, eu sou a Adriana e trabalho no Sebrae. Um método para estabelecer conexões e gerar ideias é o brainstorm, ou tempestade de ideias. A partir de uma ideia ou provocação, os participantes escrevem as ideias que tiverem em um determinado intervalo de tempo. Primeiro, reúna alguns comparsas e comece a criar. Em seguida, selecionamos dicas matadoras para realizar uma sessão de brainstorm eficiente e divertida. 1. Defina regras. Escreva e apresente as regras do brainstorm. Gere muitas ideias, encoraje ideias loucas, use recursos visuais, não julgue de imediato. Uma conversa de cada vez. 2. Numere as suas ideias. Numerar as ideias, motivos participantes, dá ritmo e cria um pouco de estrutura. Por exemplo, gerar 100 ideias em uma hora é um indício de qualidade e de fluidez. 3. Salte e reforce. Mesmo o melhor brainstorm passa por um momento de estagnação. Após muitas ideias, o fluxo perde a força. É hora de sugerir uma nova direção. 4. Use o espaço. Explore o ambiente. O brainstorm deve preencher a sala. Escreva e desenhe as ideias com pincéis atômicos em quadros brancos, em flip charts ou em folhas de papel A4 fixadas nas paredes. 5. Alongue o cérebro. No dia anterior, sugiram aos participantes atividades que estipulem o pensamento criativo, como fazer palavras cruzadas, montar quebra-cabeças, ouvir novas músicas e assistir filmes. Existem algumas regras do brainstorm. São elas. Evite julgamento. Encoraje as ideias ousadas. Construa sobre as ideias dos outros. Foque no momento. Uma conversa de cada vez. Seja visual. Almeje a quantidade. Esperamos que você tenha gostado dessas dicas. Sucesso no seu próximo brainstorm. Obrigada e até mais. Agradecimentos. 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 Agradecimentos.